Querida, Cintia Lages, ela não está em Brasília não, gente, ela está aqui na nossa Teresina, no centro de convenções, porque hoje temos aí, né Cintia, a presença do nosso presidente da República. Bom dia, minha linda, que saudade. Bom dia, querida, saudade de você, um beijo grande, minha amiga. Bom dia também para os seus telespectadores da revista Meio Norte. A gente está aqui no centro de convenções, onde vai acontecer a primeira agenda do presidente Lula, nessa manhã, aqui em Teresina, ele tem dois eventos programados, dois eventos oficiais. O primeiro é esse aqui no centro de convenções, o lançamento do PAC, ali atrás, vocês conseguem ver, é a marca do programa de desenvolvimento do governo Lula, que foi lançado nacionalmente, que hoje o presidente vai lançar aqui com a participação de um grupo grande de ministros de Estado. E à tarde, o lançamento do Plano Brasil Sem Fome, que é um programa ousado do governo Lula para tentar tirar o Brasil do mapa da fome até 2030. Nos últimos dois anos, o país voltou a esse mapa. A gente tem um número aí impossível de conseguir um país se desenvolver com 33 milhões de pessoas que não têm o que comer. Isso é gente que vive em insegurança alimentar. Na prática, fome. A fome não sabe se vai comer, se tem café, se não sabe se tem almoço, não sabe se vai ter jantar. E há uma força-tarefa grande do governo federal para tentar reduzir, pelo menos, para a metade esse número. E para isso, vai integrar os ministérios. Por exemplo, uma novidade que já foi anunciada ontem pela secretária extraordinária de combate à fome, a Valéria Buriti, aqui em Teresina, ela disse que as unidades de saúde irão identificar aquelas pessoas que estão em insegurança nutricional e vão encaminhar essas pessoas para atendimento, para a assistência social. Então, o Ministério da Saúde vai trabalhar junto com o Ministério do Desenvolvimento Social. Além disso, também existirão caravanas pelo Brasil, com o objetivo de fazer uma busca ativa. Assim como foi feito, por exemplo, nos casos de Covid-19. O Brasil pretende integrar todos os seus ministérios, toda a sua equipe, para esse que é o grande plano, o grande projeto, a grande prioridade do governo Lula. E agora há pouco aqui, Carla, em primeira mão para o seu programa, eu conversei com o presidente da PPM, Toninho Caridade. Como nós sabemos, as prefeituras piauienses, as prefeituras brasileiras em geral, mas as piauienses, principalmente, vivem em um período de grande dificuldade. Pelo menos 80% delas estão em uma situação de extrema dificuldade por conta da queda de até 30% do fundo de participação dos municípios. Eu mandei um vídeo da carta que eles vão entregar ao presidente Lula, você está vendo os telespectadores da Rede Meio Norte, estão vendo essa carta, é assinada por 224 prefeitos. A Apoliana está me dizendo que, me confirmando que o prefeito de Terezina também assinou a carta. Nessa carta, eles dizem ao presidente que sem FPM não dá para manter os municípios funcionando. Atraso de salário está previsto e algumas interrupções também em serviços básicos, como o serviço de coleta de lixo, que é quase sempre o primeiro a ser impactado. O Toninho chegou aqui, junto com outros prefeitos também, vão entregar esse relatório. É um relatório importante que conta com o apoio da Confederação Nacional dos Municípios e hoje o presidente vai tomar conhecimento dessa situação grave dos municípios que estão perdendo a sua principal fonte de receita, já que no estado do Piauí, 80% dos municípios vivem basicamente com recursos desse fundo. 80% dos municípios no Piauí para ser mais precisa. E vai acontecer aqui, hoje pela manhã, no centro de convenções. À tarde, lançamento do Plano Brasil Sem Fome, há uma expectativa de 7 mil pessoas dentro do espaço onde vai acontecer e do lado de fora, um número também considerável, mas há uma previsão de 10 mil pessoas nessa que é a primeira agenda do presidente depois que ele tomou posse. Carla? A gente fica muito feliz de poder hoje estar recebendo o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, junto com a sua caravana, o nosso querido, eu digo sempre, eterno governador Wellington Dias, nosso governador do estado, Rafael Fonteles e toda a bancada de grandes políticos e hoje atendendo essa reivindicação aí que é tão importante das prefeituras do nosso Piauí para esse fundo de participação, realmente essa redução está atrapalhando bastante. Que bom que eles terão a oportunidade de entregar diretamente nas mãos aí do nosso presidente. Hoje a programação é extensa, Cíntia, e você vai estar o dia inteiro aqui na nossa capital matando saudade da nossa Teresina, né? Estou te acompanhando em Brasília e fico muito feliz de ver que você está aqui também trazendo um pouquinho desse jornalismo tão bem feito que você faz com tanto amor, com a essência que é tão só sua. Você sabe que eu sou fã do teu trabalho, sou sua amiga e estou muito feliz de você estar aqui comigo hoje trazendo essas informações em primeira mão no Revista Meio Norte. E durante todo o dia, Cíntia, você vai estar aí trazendo todas as informações a respeito da vinda do nosso presidente Lula. Obrigada, Cíntia. Obrigada, Carla. Um abraço. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Daqui também estará a Poliana Oliveira. A gente vai conversar com os ministros, com as demais autoridades, trazendo sempre as informações sobre essa visita do presidente Lula, que deu uma boa notícia para os piauiense. Deve manter uma entrevista exclusiva feita pelo repórter França Teixeira, manter no Ministério do Desenvolvimento Social com o ministro Litor Dias, que a gente sabe que esse ministério é uma pasta extremamente cobiçada pelos partidos do Centrão sobre o PP, mas o presidente bateu o martelo e disse que de lá o Litor Dias não sai, Carla. Uma boa notícia para o Piauí neste dia de visita do presidente ao nosso Estado. Até a próxima. Até a próxima, querido. Uma excelente notícia para o nosso Piauí mesmo, viu? Então, a qualquer momento, a repórter, apresentadora, grande jornalista, Cintia Lages, a quem eu tenho um carinho muito especial, como todo grupo meio norte de comunicação. Nós sabemos que nós temos grandes profissionais aqui que fazem jornalismo com muito amor. É para você que sempre está aí do outro lado da telinha na nossa audiência. A gente vai para o intervalo comercial, não sai daí que a gente volta já, já.